Meus irmãos, pastor Moabel, e hoje devo dizer que o nosso culto dominical será a partir de 11 horas e 30 minutos, horário de Brasília. A razão que estou fazendo hoje mais cedo é porque eu cheguei hoje muito tarde em casa, já de madrugada, e tenho que sair logo após a live para um serviço que eu tenho que fazer. Motivo de trabalho, né? E devo dizer a vocês que este culto dominical tem abençoado muitas vidas, inclusive a minha. Portanto, 11 horas e 30 minutos, horário de Brasília, estaremos no ar. Que Deus abençoe você, onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.